Pera aí, pera aí, o vídeo já vai começar, mas antes, e se eu te dar um recado? Você conhece o aplicativo Amino? Há várias notícias empolgantes no mundo Undertale. É o terceiro aniversário do jogo, a versão para Nintendo Switch acabou de sair, e há um novo monstro para batalhar. Em homenagem a isso, a Amino Undertale está comemorando com um final de semana cheio de eventos. Se você faz parte da fandom de Undertale, Amino é o lugar certo pra você. Junte-se a centenas de fãs e participe dos eventos planejados pela comunidade Amino Undertale. Para aqueles que amam fanfic, escreva sua própria fanfic sobre Undertale para ter uma chance de ter sua história em destaque na comunidade e compartilhada no Instagram oficial da Amino. Se você é um artista, crie sua própria fanart e participe do concurso de stickers. As três melhores fanarts serão incluídas num pack de stickers para toda a comunidade Undertale. Participe também do chat de áudio ao vivo, onde eu estarei conversando com você, respondendo suas perguntas e analisando seus envios. Então, eu estarei disponível do rumo agora, dia 30 de setembro, a partir das 17 horas. Por isso, não esqueça de me seguir. Basta procurar por Branime Studios. O Amino Undertale está disponível para Android e iOS. Os links para download estão aqui na descrição. Você sabia que o Sans é, na verdade, o Steve Universo depois de ter morrido? E você sabia que a Frisk é, na verdade, um clone renegado da Dora Aventureira? Mano, eu acho que é melhor a gente não usar essa expressão, você sabia. Eu acho que vai dar problema, cara. É, vamos usar outra expressão. É, tá, então... Peraí, não, já sei. Pensei em algo muito bom aqui, cara. Ah, é? Então fala. Não, não, melhor não falar. Melhor mostrar. Bem, se é assim, então puxa a vinheta. Alguns personagens de Undertale têm uma história bem sombria por detrás deles. E alguns foram inspirados ou inspiraram outros personagens de universos diferentes. Eu sou Arqueus. Eu sou Mikara Okyama. E nesse vídeo, vamos falar sobre 10 curiosidades, nada verdadeiras sobre Undertale. Então se você é um ligadinho, já vai deixando seu like. Você tá ligado no porquê o jogo Undertale se chama Undertale? Talvez você já tenha se perguntado. Ou não. Mas iremos te revelar o verdadeiro motivo por detrás do nome. Tudo começou em meados de 2003, quando Toby Fox, criador do jogo Undertale, estava em sua casa, testando um jogo que havia comprado em uma loja de games de sua cidade. O jogo era nada mais nada menos do que Need for Speed Underground. Foi paixão à primeira vista. Toby Fox não parava de jogar. Estava viciado. Daquele momento em diante, ele decidiu que trabalharia criando seus próprios jogos. E que em homenagem ao jogo que tanto amava, ele nomearia o seu próprio jogo com um nome parecido. Mas ele não havia feito um jogo de corrida. Seu jogo contava uma história, um conto. Logo, veio a ideia. Conto, no inglês, Tale. Underground, Need for Speed Underground, Under, Under. E assim surgiu Undertale. E você sabe... Cê tá ligado. Que o personagem Sons do jogo Undertale aparece no desenho do He-Man. He-Man, pra quem não sabe, é o personagem principal da linha de brinquedos Master of the Universe, da Mattel. Presente em uma série de histórias em quadrinhos e várias séries animadas. Caracterizada pela sua força sobre-humana, na maioria das variações, ele é o alter-argo do Principiada. He-Man e seus amigos tentam defender o reino de Eterna e os segredos do castelo de Grisco. Nas forças do mal. Do esqueleto. E o esqueleto aparece, como se pode ver nessa imagem na tela. Ele é o inimigo do He-Man. E dizem por aí, Arqueus, que o esqueleto nada mais é do que o Pai dos Sons. Curioso, não é mesmo? Puta merda, cara. Nossa, muito bom. E você tá ligado que o personagem W.D. Gaster é, na verdade, o Rick, do desenho Rick e Morty? Você já percebeu as semelhanças entre os dois personagens? Ambos são cientistas, ambos são altos e magros, e ambos estão viajando pelas dimensões. Poucas pessoas sabem, mas na realidade, W.D. Gaster não desapareceu. Ele apenas retornou para a dimensão C-137, a dimensão onde os eventos de Rick e Morty se passam. Ele tentou começar uma nova vida no mundo dos monstros, mas a saudade que ele sentiu de Morty e de sua família o fizeram retornar. Assim, ele forjou um acidente para que pudesse desaparecer sem levantar suspeitas. E você sabe, você tá ligado, que os gigantes Nephilim, que é citado na Bíblia, se parecem muito com os Sands? Inclusive, o governo dos Estados Unidos, em uma decisão da Corte Suprema, pediu que o Instituto Smith-Sosiano tornasse público documentos do final do século XV e início do século XX, relacionados à descoberta de esqueletos humanos gigantes. Acredita que o Instituto tenha, inicialmente, ocultada, e depois destruído os fósseis remanescentes desses seres, com a suposta finalidade de preservar a ideia convencional da evolução humana. Mas a gente sabe que isso não tem nada a ver com o Derteio, não é mesmo? Porém, você sabia que, se você pegar e ver dentro do seu corpo, lá você vai achar os Sands? Não é incrível? Cara... É muito forçado, né? Eu sou muito idiota, né? É tipo um absurdo, né? Meu Deus, cara... Alguns de vocês já devem ter ouvido falar disso, mas, se você não ouviu, saiba que um desenho muito famoso tem como seu protagonista ninguém mais, ninguém menos do que o Sands. Isso mesmo, o desenho Steve Universo é ninguém mais, ninguém menos do que Sands. Isso, o protagonista Steve, depois de ter morrido de uma doença grave e incurável, após sua morte, teria retornado à vida no mundo de Undertale. Porém, perdida a memória e vivendo uma nova vida, usando seu novo nome, Sands. Você sabe... Você tá ligado... Que o personagem Papyrus já protagonizou um filme da Marvel? O filme Motoqueiro Fantasma, que é um filme estadunidense de 2007, dirigido por Mark Steve Johnson com Nicolas Cage, é baseado num personagem de mesmo nome. E note nessa imagem, é o Sands! Na verdade, o Papyrus, porque ele é magrinho e tal, não sei o quê. Você sabe... E olha, a cabeça dele está pegando fogo. Sabe por quê? O diabo, Mesistófeles, enviou seu caçador de recompensas dos condenados, o Cavaleiro Fantasma, para recuperar o contrato de São Vengana. E para o controle de mil almas corruptas. Vendo o contrato de Mesistófeles, o poder de trazer o inferno na Terra, o Cavaleiro se recusa e dá-lhe o contrato. Em 1986, Mesistófeles se revela ao motociclista cobrado, que ninguém liga, e é essa história de Motoqueiro Fantasma, que na verdade é o Papyrus. Frisk, não é interessante, Arqueus? É muito incrível, cara! Ai, cara... Você exagerou, hein, cara? Viajou legal. Tipo, não... Não tem nada a ver, né, cara? Frisk, a protagonista de Undertale, como dita pelo próprio Toby Fox, não tem gênero definido. Pode ser tanto homem, quanto mulher. Ninguém sabe a origem dela, até agora. Porque iremos revelar que Frisk é, na verdade, um clone da Dora Aventureira. Depois de ter sido criada em um laboratório para ser um clone fiel de Dora, algumas complicações ocorreram e Frisk não saiu exatamente como a original. Por isso, foi descartada e lançada no mundo dos monstros. Seu gênero não é definido, justamente por conta de um erro de clonagem. Sendo assim, seus criadores decidiram descartá-la. Você sabe que a comida espaguete existe no mundo real? A comida italiana, espagueti, ou então conhecida também como macarronete, é uma pasta alimentícia desidratada e dura à base de semonola, de trigo, consumida sobre formas de fios. Há vários tipos de espaguete, conforme os seus anuais de massa. Enquanto que, no Brasil, esse consumo é uma ordem de apenas 5,7 kg por ano. O prato é consumido tradicionalmente com diferentes molhos. Para chamel, tomate, ragu, quatro queijos, e qualquer coisa que você quiser colocar. E você saber que dá pra fazer ele na vida é real. E aqui está na tela os ingredientes. Olha, não é mesmo incrível? Arqueus, eu vou correndo agora mesmo, preparar o meu espaguete do Papyrus. Alguém já se perguntou o que seria o mundo dos monstros de Undertale? Um mundo subterrâneo, onde vive vários monstros e seu líder é um poderoso monstro chifrudo. Bom, notou alguma semelhança? Isso mesmo. Porque o mundo de Undertale é o inferno! É o demônio! Asgore é o demônio. E é isso. São todos demônios. É o inferno. Pois é. Exagerei nessa. Mas tudo bem. E você sabe que na vida real os peixes, diferente da Undyne, não podem segurar lanças. Porque a lança, ela foi feita para o ser humano com polegares opositores e cinco dedos. E os peixes na vida real não possuem cinco dedos. Então, eles não conseguiriam segurar lanças, nem ao mesmo lutar, nem ao mesmo aprender qualquer tipo de arte marcial. Ou até mesmo usar uma armadura. Vários cientistas já tentaram colocar armaduras em peixes e tentaram fazer eles usarem lanças, mas sem sucesso. Eu acredito que no futuro, se nós nos fundirmos com peixes, nós vamos conseguir virar a Undyne como nos jogos. E como está aparecendo na tela, um peixe segurando uma lança de armadura lutando contra a Dora Aventureira no mundo de Alice, no País das Maravilhas, que na verdade é um inferno. E aí, cara, tá mais calmo, cara? Tá tranquilo? Tá de boa agora? Tô mais tranquilo, tá mais calmo, mais calmo. Ah, cara, que bom. Então, pessoal, esse vídeo, vocês já perceberam, foi meio de zoeira, então, assim, espero que vocês tenham percebido que nada que vocês têm que levar a sério é só pra dar risada mesmo. Então, eu espero que vocês tenham gostado. Se vocês quiserem mais vídeos assim, deixem aí nos comentários, deem sugestões e tal. a gente talvez traga mais curiosidades, nada a ver pra vocês. E aí, Ricardo, curtiu, cara? Foi bacana? Não, não foi divertido, não. Fiquei pistola com a Dora, cara. Tá louco. É isso aí, pessoal. Então, se vocês gostaram, deixe o seu like, se inscreva no canal se você ainda não é inscrito e a gente se vê no próximo vídeo. Valeu! E você sabia também que se a Frisk não tivesse caído naquele buraco, nada da história do Undertale teria acontecido. Ou seja, se a Frisk tivesse ficado dentro do quarto dela, Arqueus, tivesse ficado quieto estudando no concurso público, não tinha acontecido isso daí, Arqueus. Não tinha ido pro mundo de Undertale, não tinha feito tudo isso daí. Sabe por quê? Porque é criança que desrespeita o pai, a mãe que fala assim, não vai pra rua, não faz merda. Aí a criança cai no buraco, enfrenta um monte de monstro, os bichos frenestem que matam ela.